eu gostaria iniciando desse ponto aqui hoje depois do jardim né e agora vamos continuar daqui oi 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 Amém. 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 E o... Que asas, cuzão Tá vindo, cara? Quero que asas, cuzão Mãe! 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 Tchau. 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 Leon. Long time no see. Leon. Você trabalha com o Wesker. Por que você está aqui? Por que você apareceu assim? Tchau. Veja você por aí. Aida! Tchau. 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 O que você está vendendo? O que você está vendendo? Ah... É isso tudo, estrangeiro? É isso tudo? É isso tudo, estrangeiro? É isso tudo? É isso tudo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? É isso tudo? É isso tudo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? É isso tudo? O que você está vendendo? O que você está vendendo? É isso tudo? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, deixa o lugar para salvar aqui que eu tinha visto, mano. Ah, deixa o lugar para salvar aqui. Ah, tá. 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 Amém. Amém. Está muito fácil. Mentira que eu nem fui para o lado, mano. Mano, eu nem fui para o lado, mano. Eu nem fui para o lado, cara. Mentira do jogo. Eu nem fui para o lado, cara. Eu nem fui para o lado, cara. Eu nem fui para o lado. Eu nem fui para o lado. Eu nem fui para o lado. Eu nem fui para o lado, cara. 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 Fica com aquela porra na cabeça No chifre Depois que tu mata o chifre, o chifre sai e vira uma aranha Ah, mano Vamos lá, ó Olha, cadê o maluco do tesourão? Eu ia pegar essa granada aqui primeiro, ó O que eu tô falando? O jogo me roubou Eu vim pra esse cantinho aqui Pegar a granada e o negócio me trancou no meio do cenário, mano Tipo assim O que eu tô falando? Pegar a granada e o negócio me trancou no meio do cenário Vim praI Pegar a granada e o negócio me trancou no meio do cenário Como eu quero te corrusco? Jaira, vamos lá A carne de mais Tchau, tchau. Tchau, tchau. É sério isso? Jura? Jura, mano? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Obrigado.